Leva galinha, tem corda, leva galinha de trancas Dourada, tem galinha, tem corda Senhora, com carros de trancas Que bonito, carros de carro Leva galo, tem corda, carro de cinco mil, é tal Tem corda, tem fango, tem carro Tem galinha, tem vermelha, tem galinha, droga Leva três galinha, leva boa galinha Tem corda, leva três galinha Tira da de que, de que! Tá aqui e de que! Por favor, calma e de que! Tira da de que! Tira da de que! Luba, velho, tem pipo! Tira da de que! Tira da de que! Tira da de que! Tira da da tour, tem real, tem O que é isso? 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 O que é isso?